Roberto, deixa eu só ir num outro ponto aqui, que quando você estava respondendo a Vera, você estava falando da... quem era o candidato Bolsonaro, aquilo que você acreditou e o que aconteceu e isso acabou te tirando do governo, você falou que não ficaria no governo. Quem que você acha que vai ser o candidato Bolsonaro em 2022? Não vai dar para colocar essa roupa de liberal de novo, né? Você acha que ele vai conseguir, sem essa roupa, carregar o apoio do mercado que ele carregou da última vez? É, eu acho que não vai mais conseguir apoio do mercado. E eu nunca julguei que ele fosse um liberal. Eu achava que ele fosse seguir a orientação do liberal, que é diferente. E isso não pega mais para o mercado, eu acredito. Eu acredito, não há sinais de que o pessoal da Faria Lima esteja novamente acreditando nisso, mas tudo é possível.